e né realmente agora você tem milzão mano aí eu vou vender esse PC meu aqui tipo já tem três pessoas interessadas eu vou ver aí tipo se não dá certo com vou falar com o outro não dá certo ficou tu vou falar pô tal aí vou vender o PC aí tipo o meu PC ele é ele vai conta de Ram e cinco placa-mãe o leitor de CD DVD e um HD e o cara literalmente só vai ter que gastar dinheiro para comprar uma fonte tá ligado e a fonte eu não boto se não tem que aumentar o valor já falei isso para eles se eu botar a fonte eu tenho que aumentar o valor do PC velho tipo 800 600 a fonte padrão fica muito grande tá ligado eu não curto velho a minha brisa tipo da atenção ao que tá acontecendo na tela do jogo e porque que também não gosta da fonte padrão né nem questão de tipo nome de armas real que é isso eu não tô ligado eu sou o melhor e é mas brigadão pelo subir aí meu querido E aí foi tudo de lista brigadão aí como é que eu já vou ler tua mensagem Victor e mix deixa eu morrer né seu boga mandou um real seu boga e morreu valeu seu boga caralho cara vocês são muito doente que vocês vão me cair muito doente que vocês vão me cair estamos junto aí seu boga um cara lindo não tinha não ué meu nome vem por aí é rapidão vem por aí 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 e os caras não tem mapa nesse ela para o lado cara foda a filha da puta mano eu tô jogando com a bunda cara eu tô matando mais que esses moleque cara que merda foda e o meio que nem começou aqui a filha de ó no o ó 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 o meu reis eu consigo montar eu consigo montar um mate um PC o meu real dá para montar um PC sim e Duda e agora eu entendi como é que eu tô perdendo o cara tá jogando de 12 no Grécia cara e E aí E aí e eu moro velho vou parar de roxar ficar paradinho no bombe aqui eu não tô afim de perder isso aqui não mesmo sabendo que tipo é muito difícil eu ganhava eu também eu quero matar bastante para não ter que perder. Esses moleque aqui tá bacalhando já o bagulho moral mesmo valeu por seguir aí na Twitch Eliseu tamo junto mano falando que ele tá bebendo muito e fumando cigarro eletrônico na velha da FBN né o Danny deu uma engordada assim mané é que ele tá bebendo eu não sei não é que ele deu uma engordada ele deu sim ele era magrinho magrinho diz ele que a quarentena né desculpa dele a quarentena como se só ele tivesse de quarentena e aí o que o Navarro mandou um real valeu o que o Navarro querer eu escorreguei e cai de boca e fica no pé do meu amigo sou gay pô mano se foi sem querer mané foi não pô mas sim ele deixou e se ele deixou gay a ele mané escorregou sem querer tá ligado ah velho cara tá dando a vida só olha isso cara vai ganhar sempre mesmo esses cara vai ganhar sempre rei parabéns aí para vocês 50 segundos tão base ainda mas já era e tava ruxando igual uns filhos de corno e o cara ainda continua de 12 cara você tá de 12 e p 250 cara e ai que ódio bom pelo menos subi 10 pontos melhor do que nada procurando o zp mais barato aqui a z8 o portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição é isso cara de mil reais aí dá para pegar um meia assim como meu pô que isso pega uma 1030 não eu quero uma eu tô de olho na 1060 velho de 5gb tô de olho na 1060 de 5gb tá de sacanagem meu Deus do céu gente que ranqueada é essa cara todo mundo tá base pelo menos a última vez que eu fui pesquisar sobre ela vagabundo tá vendendo ela por 800 conto a chama de monitor de 165 por um carro do mercado livre o monitor é do mercado livre inclusive tem vídeo no canal velho pesquisa aí pãozinho 165 hz você vai achar o meu vídeo de unboxing dele eu vou falar onde eu comprei os caralho quanto paguei blá blá tem tudo certinho meu pessoal e 99900k 32g1 rtx 180 mas não consigo sair do vício de jogar crossfire tu tá de sacanagem comigo demo tá não na moral demo envia teu pc para mim aí que eu te vi o meu viado vamos trocar de pc esse aqui roda crossfire no ultra viado não vai ter problema me dá esse pc aí para me fazer live de outra coisa da coisa também deus tá de sacanagem comigo rx 5708 giga boa cara eu eu nunca fui atrás saber o desempenho dela mas dá uma pesquisa no youtube viado deve ter o canal de informática falando dela eu já ouvi falar da 6.600 mas essa daí não só daí eu não cheguei a pesquisar não para ver mas ela é oito giga mano quanto custa meu deus do céu tá vendo jesus cara oi rapaziada aí ó que veio do ganho que do do ac me arranjo de jimbo de bode aí ó tô fazendo sorteio dizer pela no instagram cinco vencedores tá muito tranquilo de participar aí a exclamação sorteio no chat eu vou finalizar ele dia 12 tá rapaziada então quem quiser zp aí ó faz sim mané tá aí ó só me redimir cinco casinhos por seis um beijo na bunda até segunda esquece estourado presente e e mira tal as porra viado redimir 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 apinado e como é que eu já leio rick só deixa eu morrer aqui o caralho o cara brotou da névoa filho da névoa o cara só apareceu o localizado e 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 Meu Deus, tá obeso, boneco. Essa placa mais é mais antiga. Que serra do caraça. Essa placa mãe, quem for dessa é o DDR2, velho. Nunca ouvi falar, mené. Onde config é essa? PC da Casas Bahia, é isso aí? É isso aí. Que serra do caraça. 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 Ai, meu Deus do céu Glória a Deus 25 kills, cara Ai, cadê aquele escalango Que chega aqui na live e fala Ai, se matar 25, dou 25 no Pix Essas horas ninguém aparece Essas horas aí ninguém aparece, né Tchau